Posso falar? A Bolívia tem duas derrotas mas com certeza eles querem sair daqui ganhando de alguém e eu espero que não seja da gente porque nós vamos entrar para jogar com a Bolívia com toda a seriedade independente de eles terem perdido os dois confronto com toda a seriedade que nos cabe eu acho que a gente tem que ir lá amanhã e fazer de novo nosso papel bem feito com respeito, com dignidade e qualquer equipe que está aqui dentro merece independente de estar ganhando ou perdendo vamos ficar acima da Bolívia porque a gente tem de melhor a Bolívia tem duas jogadoras aí a Zebajos e a Davila não sei se vão usar outra jogadora na dúvida mas enfim nós vamos com todas as nossas forças para ter um resultado positivo no confronto